Dia 28 de julho é comemorado o dia do agricultor e os agricultores aqui da cidade de Paula Freitas foram homenageados pela administração municipal com um almoço. O encontro aconteceu aqui no Parque Guairacá. O evento iniciou com uma apresentação da banda municipal seguido pela apresentação de gaita. Logo após aconteceu a roda de palestras voltadas ao preparo da terra das sementes e cuidados para uma boa produção com destaque para a tecnologia. O Márcio é representante de vendas e falou sobre o tratamento das sementes para uma boa colheita. Se a gente parar para pensar, voltar aí a 20 anos atrás, a gente trabalhava com 18, 20 e 22 sementes por metro. Hoje a realidade é outra, a gente trabalha com 8, 10, 12 sementes por metro. Estudos comprovam que se a gente perder uma semente por metro a gente pode ter um prejuízo de 5 a 6 sacas por hectare. Então olha só a importância de uma semente tratada para gerar uma planta protegida que vai dar uma produtividade para o produtor. E o tratamento de sementes é focado nisso, trazer proteção para o produtor na fase inicial de desenvolvimento da planta. O Renon é técnico de campo. A cooperativa em que ele trabalha atua com fertilizantes e ele garante que a tecnologia é mais uma ferramenta para o agricultor. A gente tem um portfólio bem completo, sabe? A gente trabalha com todas as empresas do ramo do agronegócio, né? Dentro delas as empresas de fertilizantes, né? A gente visa trazer o máximo de conhecimento, o máximo de tecnologia para o produtor devido então aí a competitividade, né? Que hoje tem no mercado. Então a gente procura trabalhar com os produtos com a maior tecnologia então para garantir uma renda para o produtor garantir uma produtividade maior na lavoura de cada produtor, sabe? Rafael é engenheiro agrônomo em Paula Freitas. Ele destacou não apenas a tecnologia, mas a importância de uma boa assistência técnica para o agricultor. Além dele ter acesso a essas tecnologias, produtos novos, inovações em geral, mas está sempre próximo a ele indicando como melhor utilizar essas tecnologias e também uma produção, uma rentabilidade maior dentro da propriedade dele. O Clé de Nilson é vendedor de vários produtos, entre eles, aqueles com o selo IBD da Agricultura Orgânica, os quais podem ser aplicados na produção pela manhã e à tarde já é possível realizar a colheita. Agilidade, tanto em aplicação de defensivos como espalhantes, a parte de nutricional, né? Aqui é uma linha nutricional da água, né? Tanto com enresadores, condicionadores de solo, micronutrientes, né? Então a gente tem uma linha, tem um produto focado em cada dor que o produtor passa com a sua lavoura, né? A gente consegue atender desde o tratamento de sementes até a colheita. O seu Isauri produz feijão e milho. Para ele, a cidade de Paula Freitas é especial. É um lugar bom para produzir, né? E eu agradeço a todos os agricultores que estão empenhados no ramo da agricultura. E parabéns ao senhor pelo seu dia também, né? Obrigado e agradeço a vocês também por dar incentivo a nós agricultores que estamos no dia a dia da lida. O Vladislau comprou um terreno há pouco tempo na cidade e já faz planos. Eu quero ver se lida com peixe. Peixe. A gente vai fazer umas plantinhas, uma pouca coisa, né? Não contar muito. O terreno é pequeno mesmo, né? E a importância, no seu ponto de vista, da agricultura? Ah, tem que ter, né? A gente vai ali e para, né? E uma das principais atrações da festa é a costelada. São cerca de 300 quilos que foram preparados por essa equipe aqui. O que prepara é deixar na câmara fria, ela gelando, aí traz ela, molha ela e bota o sal grosso. Aí bota no fogo. Tem todo um cuidado ali, né? Para manter o fogo em uma certa distância, o fogo em uma certa altura, né? E quanto tempo para deixar ela ficar pronta e ficar saborosa? É quatro horas de fogo, né? Entre acender e ficar pronta. E quatro horas é até para estar tudo pronto. Olha os ossos aí, está saindo já da baita. Tem que aproveitar quando tem oportunidade, né? Vim comer uma carne e comemorar o dia do agricultor. Trabalham bastante, né? Hoje é dia de comemorar, né? Isso, isso. Verdade. Tem que comemorar. O prefeito da cidade estava muito contente com o momento. Para mim é uma satisfação, né? De estar fazendo esse almoço, teve palestras durante a manhã, sabe? De brindes. É uma satisfação porque o produtor, o agricultor hoje é a base do município. Hoje a economia do município é da agricultura. 67% da agricultura de Paula Freitas que mantém o nosso município. Eu agradeço muito para o produtor rural, né? O agricultor, o fumicultor. Então, para nós é uma honra estar trabalhando aqui pelo município, pela agricultura. Dar os parabéns para os agricultores que eles merecem. São as pessoas que estão dia a dia levando essa comida na mesa do nosso Brasil. Paula Freitas não tinha uma secretaria voltada especificadamente para a agricultura. Recentemente, a pasta foi criada e está no comando do Gildo. O município é essencialmente agrícola, certo? Necessita disso. Então, vários projetos. Um dia tão importante. A agricultura no país. A gente viu a importância. A gente passou por dois anos de cenário de guerra com pandemia. E foi um cenário, um setor. Mesmo com as dificuldades, de questão de insumos, de várias pedras no caminho, alavancou o nosso país e o nosso município. Então, é um setor. E só agradecimento ao produtor comemorar esse dia especial que bota a comida na nossa mesa, né? O prefeito comentou dos projetos que já estão sendo executados pela secretaria, como a distribuição de calcário. Distribuição gratuita para os nossos agricultores, projeto de lei do porteiro adentro que nós não tínhamos, só tinha um decreto lá, só de cobrança. Não, nós fizemos para dar assistência, para ajudar o nosso agricultor. Então, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de estar prefeito e poder trabalhar dessa maneira. E a festa agradou aos agricultores. Muito bacana, muito bacana mesmo. A gente até fica emocionado, sabe? E ver o pessoal da cidade e tal valorizando e falando bem da gente, né? Tipo, a gente mora numa realidade lá e estando aqui, você sente, vamos dizer, não sei nem achar a palavra certa, mas você sente bastante motivado. A valorização, né? Valorização, valorização para continuar o dia a dia lá, chove e chuva, né? Para botar comida na mesa para toda a população do nosso Brasilzão.